O terror, Cação Grace é só guerreiros Cação Grace é só guerreiros Você tem que respeitar Só jiu-jitsu, afiado Melhor do MMA Amilok, Leglock, Triângulo E Relóginho O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros Respeite a Cação Grace O serol está fininho Claro que o nosso sensei É o mestre, passarinho Os creontes, os borrabota Os fanfarrão já tá tremendo Com a nossa americana E o estrangulamento Amilok invertida Ela é sensacional Cação Grace é sinistra Esse é o nosso arsenal O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros E só tem gladiador A família é pesada Quebramos sua coluna Na famosa baianada Não vamos ter piedade Cação Grace é só monstrão Nós vamos te arremessar Com a cabeça no chão O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros Respeite o MMA É só jiu jitsu O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros Cação Grace É só guerreiros Você tem que respeitar Só jiu jitsu Afiado Melhor do MMA Amilok Leg lock Triângulo E reloginho O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace É só guerreiros O terror, Cação Grace O terror, Cação Grace É só guerreiros Respeite a Cação Grace O cerol está fininho Claro que o nosso sensei é o Messi, passarinho Os creontes, os borrabotos, os fanfarrão já tá tremendo Com a nossa americana e o estrangulamento A Milok invertida, ela é sensacional Carção Grace é sinistra, esse é o nosso arsenal Por terror, Carção Grace é só guerreiros Por terror, Carção Grace é só guerreiros Aqui só tem gladiador, a família é pesada Quebramos sua coluna na famosa baianada Não vamos ter piedade, Carção Grace é só monstrão Nós vamos te arremessar com a cabeça no chão Por terror, Carção Grace é só guerreiros Por terror, Carção Grace é só guerreiros Respeite o MMA, é só jiu-jitsu, hein Carção Grace é só guerreiros Carção Grace é só guerreiros